Querendo se destacar na multidão? Bom, também não precisa exagerar, não é? A menos que você use a criatividade. Com um toque, você pode customizar qualquer coisa. Até mesmo respingos de café. É mais um detalhe pra que você tenha exclusividade. Incrível, né? Meus tênis novos finalmente chegaram! Eles são tão mais lindos do que nas fotos! Branquinhos, nenhuma sujeirinha! Tem alguém aqui fora? Porque as coisas vão ficar meio malucas. Eu tenho que manter esses tênis limpos de alguma maneira. Só mais alguns passos. Com certeza eu tenho lenços de papel suficientes. Cuidado! Consegui! Um copo de café quente vindo ali na frente! E sem tampa! Ai! Dá pra acreditar nisso? Eu tenho que sair daqui! Esse lugar é como uma armadilha mortal! Ah não! A Olivia tá vindo pronta pra me abraçar! Um passo em falso e meus tênis já eram! Sim, abraço, Olivia! Por favor! No que eu estou pisando? Opa! Parece que acertei o seu pé! Você só pode estar me tirando, né? Por quê, Deus? Por quê? Que nojo! Por que chorar quando se pode customizar? Pegue um tanto assim de fita e cole na lateral do seu tênis. E não se esqueça das solas. Quando o tênis estiver assim, Pegue um estilete e vá seguindo o desenho do seu tênis com ele. Comece a recortar e você verá o desenho. Primeiro, aplique o primer em todo o tênis. Agora é hora de colorir. Borrique as tintas em um recipiente com água, fazendo círculos. Então, mergulhe o tênis na água com a face dele pra baixo. Deixe ele firme. Quando a tinta estiver seca, é hora de começar a remover as fitas. E você vai ver a mágica acontecer. Dá uma olhada nesses tênis incríveis! Chega de medo da sujeira! Mas não é pra ficar tão confiante não, hein? Os tênis não são completamente a prova de acidentes. Ah, não! O que eu vou fazer agora? Cocô! Muito cocô! Ok, nada de pânico. Eles vão direto pra lavar. Tô tão feliz que é sexta-feira! Não acredito que estamos em um par de vasos. Você sabe que amarela é a minha cor! Ah, oi meninas! Essas garotas roubaram meu modelo de camiseta! Um garoto também? Essa jaqueta vai já cobrir isso! Foi de propósito! Eu vou colocar a camiseta extra que eu trouxe. Um pouco lisa. Mas tenho uma ideia. Quer customizar sua camiseta? Use um garfo pra torcer o tecido. Como se fosse um espaguete. Então, coloque elásticos ao redor aleatoriamente. Três ou quatro são suficientes. Aí, mergulhe ela na água. Até ter certeza de que está bem molhada. E não se preocupe que as cores vazem e passem pelos elásticos. Agora, é só deixar secar. Deixa eu ver como ficou. Vamos remover os elásticos. Quando remover os elásticos, desamasse e brinja sua obra de arte. Veja só que belezura! Quem é que não tá nem aí pra roupas repetidas? Euzinha! Onde ela arrumou essa camiseta? Boa sorte pra achar uma assim nas lojas. Eu nunca vi algo assim antes. Fique à vontade pra tirar uma foto. Assim vai durar mais. Aquela é a Claire? Ai! Sim, definitivamente ainda é a Claire. Eu ainda tô linda, né? Tá dormindo, Claire? Um rolezinho matinal. Bora lá! Uhul! Segurança em primeiro lugar. Eu vou pegar o café primeiro. A que velocidade será que isso vai? Ah, não! Talvez não tenha sido assim tão grave. Não, isso foi muito, muito grave. A Claire vai me matar. Peraí. Eu tive uma ideia brilhante. Acho que isso vai funcionar. Claire! A diversão acabou. O que é aquilo no meu carro? Parece um presente gigante. Por que ele tá todo embrulhado assim? Tá todo coberto de cabo a rabo. Até os espelhos? Como é que eu vou entrar nele? Meu carrinho precioso não merece isso. Por que a Olivia fez isso? Eu tenho que ver o que tem por trás disso. Isso vai ser mais difícil do que pensei. Essa coisa não acaba nunca. É como um presente de aniversário que eu nunca quis. O quê? O que são todas essas borrinhas dentro dele? Só mais uma camada aqui? Ah, esse arranhão é do tamanho do Amazonas! Então isso é só pra ser uma distração? Quantas dessas devem ter aqui a propósito? Será que eu devo abrir a porta? Abrindo! A aula acabou. Hora de pegar seus telefones. Tá liberado mandar mensagens e enrolar as linhas do tempo. Eu tenho que pegar o meu. Mas como é que eu vou achar? Como é que eu vou saber qual é o meu? Oh, minha mãe! Alô? É pra você. Alô? É pra você, Kylie. Alô? Oi, mãe! Puxa vida! Todos os telefones são tão parecidos! O meu tá aí? Bingo! Agora só sobraram dois. Essas selfies são medonhas! Mas essa aqui é pior ainda! Problema resolvido, eu acho. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Corte uma esponja em pedaços assim. Tire a capinha do seu celular. E pinte-a com seu esmalte favorito. Bolinhas aleatórias assim vão bem. E um pouco de brilho, claro. Pegue a esponja e dê batidinhas. Vê como vai misturando? Repita o processo várias vezes. Assim, você vai obter uma textura bem legal. Pegue um palito de dentes e use-o pra respingar esmalte branco. Fica legal, né? Agora dê mais batidinhas. Por último, mas não menos importante, passe esmalte extra brilho em color. Coloque um monte bem no meio. E então, espalhe bem por tudo. Agora é só esperar secar. As selfies ficam muito mais legais assim. Ei! Mas isso só pode ser brincadeira! Parece que você lançou o modo, Olivia. Tanto esforço pra nada! Sentiu de repente a necessidade de customizar algo? Ei, essa é a melhor forma de você se destacar. Qual dessas ideias você vai experimentar primeiro?